Música 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 A constituição média é 4x7, 4x9, 5x7, 4x7, 4x7, 5x7, 5x7, 6x7, 5x7, 6x7, 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 8x7, 7x9, 8x7, 8x7, 16x6, 7x7, 8x7, 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 9x1, 7x7, 8x7, 8x7, 10x7, 10x7, 7x7, 8x10, 10x10, 9x7, 12x7, 9x7, 10x7, 8x7, 10x13, 8x7, 9x20, 10x13, 9x10, 9x, 10x12, 10x12, 8x8, 9x13, 2x4, 9x10, 10x10, 8x10, 10x14, 9x11, 8x10, 9x15, 10x11 E vai para o outro Para que contato, para que contato Alei Alei E vai para o outro 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 E vai para o outro